Tome, Tome, me escuta. Ele é o empreiteiro, tá bom, não posso perder esse emprego. Eu entendi. Vamos falar sobre isso amanhã, tá? Fala-me sobre isso amanhã. Tá bom, boa noite. Ei! Chega pra lá. Dia divertido no trabalho? O que você tá fazendo acordado? É tarde. Que droga, que horas são? Já passou muito da hora de dormir. Mas ainda é hoje. Querida, por favor, agora não. Eu não tenho energia pra isso. Toma. O que é isso? Seu aniversário. Você tá sempre reclamando do relógio quebrado? Então eu pensei, sabe como é? Gostou? Querida, é... Que? É legal, mas eu... Achei que tá parado, não é? Que? Não, não, não. Oh, haha. Onde arrumou grana pra isso? Drogas. Eu vendo drogas pesadas. Que bom. Pode ajudar na hipoteca, então. É, vai sonhando. É, vai sonhando grana pra você. Boa noite, garotinha. O que foi isso? O telefone pifou. Boa noite. 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 Estamos bem, confia em mim. Certo. Vamos ver o que precisa. O que você está fazendo? Dirije. Eles têm um filho de você. Nós também. Nós temos espaço. Dirije, Tommy. Você não viu o que eu vi. Vai aparecer mais alguém. Devíamos ter ajudado. Tudo bem. Então, o enviamos você. Você espera a mensagem? Uma pessoa que ela faz isso. A gente pode voltar. Virš! O que aconteceu? O que aconteceu? Você viu aquilo? É, eu vi. Entra aqui, entra aqui. Não, não, não. Vamos, gente, anda. De que eles estão correndo? Tirem a gente daqui. Estou tentando. Ah, não. Não podemos parar aqui, Tommy. Não, não, não. Então, para trás. Também estão atrás de mim. Ali, ali, ali. Cuidado. Pai? Ei. 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 Ei, eu estou indo. Ei, eu tomei aqui. Ei! Se vem lá. Mãe! Estou aqui. Estou aqui. Me dá a mão. O que foi? Minha perna está doendo. Muito? O único. Nós temos que correr. Deixar a gente. Vamos, querida. Segura firme. Feche os olhos, meu amor. Fique longe dele. Atraque, atraque. Vamos, garante. Vem. Quero que eu tenho aqui. Tomei até. 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 Não, 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 não. Ele está morto. Estamos quase lá. Estamos quase lá, querido. Estão passando pelo portão! Continua! Encontre uma saída! Vamos! Tio! Anda! Vai para a rodovia! Ok. Vai! Não consigo fugir! Tio Tommy? Encontre você lá! Rápido! Pai! 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 Não, não, não! Não, não! Tudo bem, querida. Estamos seguros. Aí, precisamos de ajuda, por favor. É a minha filha. Acho que quebrou a perna. Parado aí! Ok. Não estamos doentes. Tem alguns civis no perímetro externo. O que devo fazer? Papai, e o tio Tommy? Deixo você num lugar seguro e volto pra pegar ele, tá? Senhor, tem uma garotinha. Mas... Sim, senhor. Olha, amigo, passamos pelo inferno. Só precisamos... Oh, merda. Por favor, não. Oh, não. Sarah? Ok. Feche as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Ok. Eu vou pegar você. Eu sei, querida. Eu sei que dói. Vamos, querida. Por favor. Eu sei, querida. Eu sei. Sarah. Querida. Não faça isso comigo, querida. Não faça isso comigo. Vamos. Não. 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 Por favor. Por favor. Meu Deus. Por favor. Por favor. Não faça isso, meu Deus. Por favor. O número de mortes confirmadas passou de 200. O governador declarou o estado de emergência e restringindo as viagens. Aqui se atingiu os seguros de corpos alinhados nas ruas. O pânico se espalhou após o vazamento de um relatório da Organização Mundial da Saúde, mostrando que os últimos testes com vacina tinham falhado. Sem os burocratas do poder, podemos finalmente adotar medidas necessárias para proteger nossos cidadãos. A última cidade a entrar em lei marcial. Todos os residentes devem se apresentar à zona de quarentena designada. As rebeliões continuam pelo terceiro dia consecutivo. E as ruções de inverno atingiram o nível mais baixo. Um grupo chamado Vagalumes alegou responsabilidade pelos dois ataques. O estatuto público deles pede o retorno de todos os ramos do governo. Eclodiram demonstrações após a execução de mais seis supostos vagalumes. Você nunca pode se rebelar conosco. Lembre-se que ele estiver perdido na escuridão. Procure a luz. Acredite nos vagalumes. Estou indo. Como foi a sua manhã? Quer um? Não, eu não quero não. Tenho uma notícia interessante para você. Onde você estava, Tess? Distrito de West End. Tínhamos uma entrega para fazer. Nós. Nós tínhamos uma entrega. Bom, você queria ficar sozinho, lembra? Bom, deixa eu adivinhar. Deu merda no negócio e o cliente fugiu com as pílulas, é isso? Não deu problema nenhum no negócio. Tem cartão de comida para alguns meses, fácil. Quer explicar isso aí? Eu estava voltando para cá e fui atacada por dois babacas, tá bom? Eles acertaram alguns socos, mas... Olha, eu consegui. Me dá isso aqui. Esses babacas ainda estão com a gente? Engraçado. Pelo menos descobriu quem eram? É, eles eram dois manés, não interessa a eles. O que interessa é que o maldito Robert mandou eles. O nosso Robert? Ele sabe que estamos atrás dele. Ele acha que vai nos pegar primeiro. Aquele filho da puta é esperto. Não. Não é tão esperto. Sei onde está escondido. Sabe nada. Armazém antigo na área 5. Mas não sei por quanto tempo. Bom, posso ir agora, tá? Ah, posso fazer agora. O posto 3 ainda está aberto. Falta pouco para o toque de recolher. Melhor correr então. Espera aí, tá falando sério? Recebi os mauritos papéis hoje de manhã. Fui selecionada para trabalhar lá fora. Isso é ridículo. Os soldados têm que se dar com o exterior. Vou falar isso pra eles. Atenção. Os cidadãos devem formar cita da identidade. É obrigatório obedecer a todos os funcionários da cidade. Olha só isso. A fila da comida ainda não abriu. Deve estar em falta de novo. Tem. Tem. Tchau. Lá. Lá. É que está na chão. Lá. 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 Parece que mais pessoas estão sendo empregadas Pode passar Identidade O que vão fazer aqui? Tirei uma salva para ver o ambiente Certo, podem passar Atenção Outro de controle 5 está fechado até nova hora Para mim o fácil já era Cobre essa ferida, tá? Tirei uma salva para ver o ambiente Eles vão fechar todos os postos de controle Vamos ter que dar volta por fora Fora do muro? Podemos esquecer o rodo Que graça Ei Tess, você viu isso? Eu estava lá Como está o túnel do leste? Está limpo, acabei de passar por lá, sem patrulhas Onde você vai? Visitar o Robert Você também Quem mais procura ele? Marlene Ela tem feito perguntas tentando encontrá-lo Marlene? O que os coagulhos querem com o Robert? Você acha que ela me disse? E o que você falou para ela? Na verdade, eu não faço ideia de onde ele esteja Mandou bem Não se mete em problemas Os militares já vão entrar em ação É, a gente se vê Marlene procurando o Robert O que acha disso? Não gostei É melhor encontrarmos ele antes dos vagalões É aqui E aí, gente, tudo bem? As coisas estão esquentando lá fora Como estão as coisas aqui? Estão calmas Nem sinal de militares ou infectados É assim que eu gosto Joe, me ajuda aqui com isso Eu vou com calma lá fora Nossa, esse lugar está fedendo Eles têm que ver o que estão jogando aqui embaixo Vamos pegar o equipamento As mochilas estão aqui desde a última vez Não tem muita munição Faça os tiros valerem a pena Isso aí, Ted Dá um empurrão Está pronto? Sim, senhora Vamos Tome cuidado Quando eu não tomo? É uma pegadinha É uma pegadinha? Faz tempo que não venho aqui Parece que é um ponto Sou do tipo romântico Você é, do seu jeito Onde está a escada? Ela deve estar aqui em algum lugar Achei! Ótimo Traz pra cá Primeiro as damas Dama Você deve estar pensando em outra pessoa Tudo é relativo Por aqui Descemos por aqui Acha que o Robert ainda está com as armas? Pelo bem dele É melhor estar Quando recuperarmos nossa mercadoria Vai ser fácil descarregar Falando em mercadoria Pra quando é o próximo carregamento? Vamos encontrar o Bill no mês que vem Mais pílulas, muita munição Teoricamente Espera! Os poros Onde é que estão vindo essas coisas? O lugar está vazio por toda uma vez Estão saindo de alguma coisa Fique atento Lá está nosso réu O corpo não é tão antigo É melhor ficarmos de olhos e ouvidos abertos Acho que dá pra passar por aqui Aperta! Tudo bem? É! O teto está caindo Cuidado, hein? Por aqui Calma Nossa! Cuidado! Chuta, hein? Não pode ser quebrou Não Não Vamos lá Puxa Puxa Cuxa Puxa Caroupa Coisa Puxa Cuxa Puxa Cuxa Puxa Cuxa Oxa Puxa Aperta Puxa Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por aqui. De olho na entrada. Eu cuido de... Aqui, passa ela pra mim. É meio pesada. Acho que eu aguento. Ok. Venha pra cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se não há soldados por aqui. Tá limpo. Tá limpo. Vamos lá. Pegue a munição. Vamos lá. Vamos lá. E aí, homenzinho. Olha se o perigo passou. Sem soldados, nenhum dos homens do Robert. sabe que ele tá nos esperando. Sabe que ele tá nos esperando. Vamos lá. 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 Vem, dura. Vamos lá. Vamos lá. Não perfeito. Vamos lá. O cara junta todo tipo de coisa naquela fábrica. Opa, opa, espera aí. Procure o Robert. Ele passou aqui? Faz meia hora. Ele voltou para o cais. Ele está lá agora. Agora ele entrou. Deixa a gente passar. E vocês têm amor à vida. Vão dar meia volta e voltar. A gente não quer nada com você. A gente quer o Robert. Você não precisa fazer isso. Dêem a volta e saiam agora. Eu não vou a lugar algum sem o Robert. Vadia. Vou esmagar sua cabeça se você não der a volta e sair daqui. Ai, que droga. Se protejam! Está pronto? Eu cubro você. Aponta para eles. Você está morto, imbecil! Não. Muito bem, Texas. O que é que o Robert sabe fazer é dar cheques em branco. Não vamos por aqui. Muito bem. Como você sabe que eles estão vindo? Dois dos nossos caras morreram tentando acabar com a Tess. Eu garanto que ela e o Joel estão vindo pra cá agora para pegar o Robert. Nossa. Não devíamos ter aceitado esse trabalho. Não tivemos escolha. Vamos nos separar e garantir que ninguém fique aqui dentro. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Eu ia te contar que eu estava na rua Joga. E apareceram todos esses soldados com um grupo de cinco civis. Todos algemados. Deixa eu adivinhar. Vagalumes. É. Eles foram colocados em fila contra a parede. Bang, bang, bang. Foram executados. Minha nossa. Vamos vasculhar a área. Mulha, que sul! Climох! Meus por tela! Lvisor, ligação, Hz. Vamos jogar! Irântimo. Para a parede. São os giornais rosa. Lá, o Cw. L 떠났! Vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos dar mais uma passada isso aí. Está quase na hora do toque de recolher. O que ele vai se esconder hoje? O cara é paralóico demais para ficar aqui. O que foi isso? Acho que veio dali. O que você vai pagar por isso? Impressionante. Que merda! Vamos resolver! O que você vai pagar por isso? Eu vou achar você. Oh, merda! Porra! Me dá cobertura. Vamos. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu quero ver as armas. Siga-me.